O prefeito está sempre falando da cidade, não está falando dele, assim, da infância... Não, mas é que a cidade é melhor do que eu. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a Ellen e o Luiz pela qualidade editorial da revista Viver, que é Orgulho de Curitiba. Nesse marco dos 329 anos da nossa cidade, eu fico muito feliz de ver uma revista de tanta qualidade gráfica e de tanto conteúdo. É bom jornalismo e é jornalismo curitibano. Ótimo, prefeito. Fico feliz com essa apresentação. Eu acho que, para vocês, prefeito dispensa apresentações, né? Hoje a gente veio mais aqui para celebrar esse aniversário de Curitiba, junto com o senhor, e dizer que a gente está muito feliz, porque muito do que a gente apresenta nas nossas redes sociais e na revista, a gente sabe que tem o seu dedo, tem a sua criação, o seu olhar, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O dever do prefeito é cuidar da cidade. Eu procuro ser um bom zelador de Curitiba, mas também procuro ser um intérprete da curitibanidade, da alma de Curitiba. Os seus sabores, os seus humores, os cheiros de cada estação, as flores típicas de Curitiba que ponteiam as nossas ruas, jacarandás, canafístulas, ipês, sibipurunas, e, é claro, as grandes protagonistas da paisagem que são as nossas araucárias. Curitiba é um exemplo de planejamento urbano. Curitiba já dormiu sertaneja e acordou europeia no século XIX. Depois se tornou a cidade com maior confluência de imigrantes europeus e também com um bom contingente de imigrantes internos do Brasil, paulistas que vieram para os cafezais e daí foram para o norte do Paraná e depois acabaram em Curitiba, gaúchos e catarinenses que subiram em direção a esse polo de cultura e de educação que é a cidade da primeira universidade do Brasil, a cidade de Curitiba. Prefeito, a gente adora contar histórias, mas tem uma que a gente até fica é tão incrível que a gente fica até na dúvida se isso é verdade. É verdade que o senhor, quando criança, fez uma redação para o futuro prefeito da Curitiba dos 300 anos e lá na frente, quando a cidade fez 300 anos, o senhor era o prefeito? É verdade. Isso aconteceu no dia 29 de março de 1968. Eu tinha 8 para 9 anos e ganhei a redação pela Escolinha Tia Paula. Eu estudei no Tia Paula também. Também? Ah, é isso. Eu ganhei o concurso de redação e daí no projeto do então arquiteto Jaime Lerner, no tempo do prefeito Ivor Zua Pereira, na presença do arcibispo Dom Manuel da Silveira de Ubu, foi inaugurada a Praça 29 de março, que foi concebida pelo Poti como um memorial de Curitiba, porque tem um painel todo em concreto armado, que conta toda a formação de Curitiba até a criação do IPUC. E nesse dia que nós inauguramos a praça, colocaram a minha redação lá dentro, eu fiquei bem exibido, e o Chico Buarque se apresentou cantando o seu sucesso à banda. Mas o senhor na escola, assim, sofria bullying? Mas as pessoas gostam de encher quem é o estudioso, aquele que... Eu sempre fui muito estudioso, sempre fui muito aplicado, mas eu, na escolinha de Tio Paulo, não sentia bullying. No Medianeira, um pouco mais... A piazada era maior e mais braba, né? Mas depois eu já os dominei, logo... Ah, tá certo! E logo também virou... Logo eu já virei presidente do diretório acadêmico, o padre Oswaldo Gomes, e já comecei a controlar o colégio também. Na verdade, a minha história de vida é uma história de amor à Curitiba. Minha mãe e meu pai eram curitibanos de raiz. O meu pai é da antiga família Macedo, Eurico Dachê de Macedo, engenheiro professor da Universidade Federal do Paraná. E minha mãe era da família greca, Teresinha Gasparin Greca, com todos os vênetos, os italianos Polenta, lá de Santa Felicidade, da Colônia Gabriela, e também do Portão. Eram os Gasparin e os Mazarotto, que tinham os primos bispos, Dom Jerônimo Mazarotto, Dom Antônio Mazarotto, e sete freiras e quatro padres, dois bispos, Dom Jerônimo Mazarotto e Dom Antônio Mazarotto, o primeiro bispo de Ponta Grossa e o bispo fundador da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Primos da sua mãe. Eram primos da minha mãe. E eu, naquela casa cheia de padres e freiras, comendo muito macarrão, quase me levaram para o seminário. Mas eu me escondi embaixo da cama e não deixei que me levassem, porque gostava muito da casa das minhas tias, da minha mãe, do meu pai, e lá fiquei até que me formei em engenharia. No dia que virei prefeito, em 1993, Dom Mazarotto foi no carro comigo e com a Margarita, porque ia celebrar a missa da minha investidura, e disse, viu, bem feito, vai ser só prefeito. Se tivesse meu ouvido, já era cardeal ou papa. Bom, falando nisso, a entrevista está começando, mas eu gostaria de lhe dar um presente. É. E é, acho que pode abrir, mas é bom abrir para mostrar para o pessoal. Eu gostaria de perguntar o que essa imagem simboliza. Esse é um projeto que a gente fez em conjunto com a construtora GT Building de apoiar esse artista, que é o Ismael Coradim. Ele tem um trabalho surrealista, prefeito, que traz os flamingos, que representam leveza, equilíbrio, e ele fez essa brincadeira com os flamingos passeando por Curitiba. Podia fazer uns biguás, daí ficava mais decor. É uma ideia, hein? Olha aqui. Que bonito. Muito obrigado. Ele podia se dedicar às curucacas, que são lindas. Olha, essa é uma linda. Lá na chácara tem curucacas, que moram lá. E também podia se dedicar aos biguás. Aos biguás. E às garças também. Mas mais de Curitiba, né? Olha que bonito. Que beleza de trabalho, hein, desse fotógrafo. Muito bom. Bom, ao receber da revista Viver esse ex-presente, que retrata o Memorial Ucraniano de Curitiba, inaugurado em 1995 por mim, pela Margarita, pela Helena Colody, pela Fanny, pelo Jaime Lerner e pelo presidente da Ucrânia, Leonid Kutchma, que veio até Curitiba para celebrar a Ucrânia livre, nós só temos que suplicar a Deus que tenha piedade da Ucrânia. Porque essa imagem, embora os flamingos não sejam pássaros de Curitiba, ela retrata o verso bíblico, a promessa divina de guardai-nos, Senhor, à sombra das tuas asas. Na verdade, o Memorial Ucraniano, guardado à sombra das asas de Deus, possa simbolizar a sobrevivência da identidade cultural ucraniana, apesar da violência e da insanidade da guerra. Muito bonito. E o senhor tem cumprido certinho a sua missão de síndico na cidade, né? O senhor prometeu que ia ser e a gente... Vou ficar prefeito até o último dia, porque adorei ser prefeito por três vezes e, se pudesse, ficava mais umas três vezes ainda. Ah, por mim também ficaria. Eu gosto muito de ser prefeito, para mim é uma beatitude, é uma situação de ficar bem. Por exemplo, fazer dessa capital ecológica a cidade que vai refazer agora a família Folhas, que vai voltar a se dedicar à busca da cata do lixo, que não é lixo, que não deve ir para o lixo. Foi na sua gestão, a família Folhas? Começou na gestão do Jaime Lerner, foi consolidada por mim na gestão dos 300 anos de Curitiba, é uma criação do grande brasileiro Ziraldo. E agora vai ser retomada com a família Folhas mais velhinha, vai ter o vovô Folhas, a vovó Folhas, os papais Folhas, e as folhinhas mais descoladas, mais modernas, mais hiperativas, mais ligadas na computação eletrônica. Estou aproveitando, queria saber, na pandemia a mulherada, a maioria se livrou do salto. Acabou o salto, a gente anda mais de tênis. Mas as calçadas? A mulherada se livrou do salto, que é muito bom, porque daí não ficam brabas porque torceram o pé. não ficam com dor na panturrilha, na barriga das pernas. A Margarita andando de tênis e está muito feliz. E fica tão bonitinha. E os seus sapatos todos passam para ser uma memória ou para um dia de uma grande gala, se houver. Mas, prefeito, essa questão que ele falou dos sapatos era por causa das calçadas. A gente está sabendo que existe um plano grande de algumas calçadas. Tem um projeto chamado Caminhar Melhor que paralelamente às calçadas de losinha, pedra, granito, dura, preta e branca, e paralelipípedos, pedra, granito, dura, preta ou branca, e das calçadas mais leves, mas também mais escorregadias de Petipavê, nós termos passarelas de cimento rugoso. De maneira que as pessoas possam caminhar com mais mobilidade, com mais acessibilidade. Isso é uma providência de um prefeito também que ficou mais velhinho, que com 65 anos tem que começar a caminhar melhor. Vamos falar de turismo? Turismo. Bom, primeiro que acho que a gente tem uma coisa na Viver, uma missão nossa é fazer com que os curitibanos vivam a cidade com esse olhar de turista. Às vezes a gente viaja e na outra cidade a gente valoriza outras coisas, e na cidade a gente não valoriza. Então a gente gostaria de saber o seu olhar sobre isso. Nenhuma cidade presta para ser visitada se não for boa para os seus habitantes. Quando eu vou a Roma, vou ver a qualidade da vida em Roma. Vou me sentar embaixo de um brelone, comer a comida bem feita, que não precisa necessariamente ser cara, comer um tramezine de alcachofra, que é uma das maravilhas do mundo, num pão de miga muito bem feito. Quando eu vou a Nova York, eu vou ver a vida cultural, a efervescência cultural da cidade. eu gostaria de poder ir ao Rio de Janeiro com o mesmo nível de qualidade de vida, caminhar pelo Arco do Teles e comer bacalhau no centro histórico do Rio de Janeiro, subir os morros e ouvir o samba, porque quem não gosta de samba, bom sujeito não é, mas infelizmente o Rio de Janeiro não tem essa condição hoje, porque ela é, embora seja a mais linda das cidades do mundo para ser visitada, atualmente, fica devendo aos seus habitantes. E, para que a pessoa vá, né, ande livremente, a gente gosta sempre de indicar lugares bons em Curitiba, para os turistas que vêm e para quem quer ser turista na própria cidade. Eu, por exemplo, adoro fazer pauta de gastronomia. Sei que o senhor adora a maionese do Ervin, as tortas da Padaria América, mas eu queria uma atualização. O que a gente vai indicar? Um bom restaurante é o Afonso, na rua Pedro Viriato Parigô de Souza. Ah, eu não conheço. Até o nosso cameraman, que é gordinho, já concordou. É um restaurante de um português que emigrou de Leiria, a cidade do crime do Padre Amaro, e que faz um bacalhau, um bacalhau com migas, maravilhoso. É, Ecoville dizem os novos curitibanos. Ali é o bairro da Campina do Siqueira. Campina do Siqueira. Perto do, entre o Moçunguê, a Campina do Siqueira e o Moçunguê, ainda antes das torres da Ecoville. Ah! É isso, gente. É isso, né? Eu acho que é isso que mais... Eu acho que é isso que mais... Eu fui prefeito três vezes. Quem é prefeito três vezes tem música. Ah, boa! Boa, boa, boa questão. Que música que o senhor pediria a quem é? Que música que eu peço se todos fossem iguais a você. Ah, mas já que falou mim música, o senhor tem que cantar um pouquinho do hino pra gente. Porque não tem melhor cantor na cidade, né? Bem desafinado, mais desafinado de todos. Cidade linda e amorosa da terra de Guairacá, jardim lú cheio de rosas, capital do Paraná. Salve, cidade querida, glória de heróis fundadores, curitiba, linda joia, feita de luzes e flores. Curitiba, linda joia, feita de luzes e flores. Viva Curitiba! Viva Curitiba! E olha, a gente faz uma promessa. Na próxima vez que a gente vier aqui, a Ellen vai saber cantar o hino, né? É, eu só sei cantar o finalzinho das frases. Tá bom? Perfeito, obrigado. Pegue dois pinheirinhos pra ele. Não, pegue um fular pra Ellen e um pinheirinho pra ele. Já que eles são casados por comunhão de pinheiros. Somos, total. Comunhão total de pinheiros. Se todos fossem iguais a você, que maravilha!